O Cajaí Ainda passei no mecânico, o mecânico deu uma regulada, a válvula estava presa Estou pensando em ir para Boa Vista Cidade que é pequena, não tem muito movimento O comércio ainda está aberto, algumas lojas O propósito é capital Jesus virá, Mateus 24 E vai pegar esse mundo aqui de surpresa Deixa a idolatria do futebol Maria de livramento não vai dar livramento do inferno não, é só Jesus Deixa a prostituição, deixa a idolatria, feitiçaria A Bíblia diz que Deus tem um acerto de conta com a humanidade O juízo de Deus vai vir aí Guerras, fome, peste e terremoto É só o princípio das dores Mateus capítulo 24 Como foi nos dias de Noé Não perceberam Veio o dilúvio, destruiu a todos Deus, assim será na vinda do Filho do Homem Sai da Netflix Sai do videogame, sai da prostituição Deixa essa idolatria de futebol Os idólatras não herdarão o reino de Deus Maria não vai salvar ninguém Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens Depois não diga que não foi avisado Tudo quanto está escrito na Bíblia Sagrada Foi escrito para aviso nosso Os feiticeiros, os idólatras Os efeminados, os gays Os que se prostituem A sua parte será no lago de fogo enxofre A segunda morte Jesus Cristo vem aí Vai aceitar as contas com os moradores da terra Mateus capítulo 24 É só o princípio das dores Agora não é tanta pressa Se nem a ave maria irá guardar No dia da condenação E adianta a riqueza E a muita fama Se aos olhos de Deus está jogado na lama Espiritualmente não se aguarda E adianta a alta força do homem Em breve Jesus voltará E pegará esse mundo aqui de surpresa Como foi nos dias de Noé Eles não perceberam Veio o dilúvio Que destruiu a todos E aí E aí E aí A cove não está a 100% não Está difícil se o pessoal regulasse a Kombi E passarem no mecânico porque é aqui mesmo Mas amém Vai igreja em Deus, irmão Conversei aqui com o irmão Deixa eu ver lá